Então, gente, quero falar um pouquinho para vocês, eu fui vendo também, assim, os comentários durante o evento aqui, né? Aquilo que vocês, que é a nossa dor, que é a dor de vocês, que um dia foi a minha dor. E eu vou contar inicialmente, assim, um pouquinho rápido sobre a minha história, embora vocês conheçam, mas de uma forma diferente, no sentido de inspirar, né? O que foi que eu fiz. E, na verdade, não é o que foi que eu fiz que é esse resultado que o Clayton falou, é principalmente como que o meu cérebro encontrou uma saída, porque é isso que tanto eu faço, como o Clayton também, como os nossos colegas, né? Trabalhadores da luz, nossos colegas que passaram por aqui inspirando vocês, ajudando vocês. Então, durante muito tempo da minha vida, eu não tinha noção sobre isso tudo, né? Eu vivia como qualquer outra pessoa que nós estamos vendo ali ao nosso redor, pessoas que estão na terceira dimensão, como a gente fala, né? Quando a gente fala pessoas da terceira dimensão, embora também nós somos, mas se você está assistindo esse evento, se você acompanha as pessoas que passaram por aqui, o Clayton, a Elaine, não há como você não ter uma mentalidade, né? Ou seja, um mindset, uma postura diferente perante a vida. Porque, de uma certa forma, se nós seguimos esse conhecimento, nós também vamos ter posturas diferentes diante das coisas que estão acontecendo. E, se nós não temos esse conhecimento, nós estamos na polaridade contrária, da nossa matriz de origem, né? E essa polaridade, ela é o medo, a ansiedade, a depressão, o julgamento, que é um dos grandes prejudiciais, né? Que nos leva, realmente, à escassez. As pessoas não sabem disso. Por quê? Por que as pessoas não sabem disso? Já dando um link aqui pra vocês. Porque ninguém admite que julga. Nós achamos que não julgamos. E, durante muito tempo, quando eu estava despertando, ou hoje, essa Elaine Aurides aqui, e se pega julgando. E eu gosto de falar pra vocês que, sim, essa Elaine aqui, às vezes, julga. Por que eu gosto de falar? Pra você entender que eu tenho as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que você enfrenta, mas, a partir do momento que eu identifico uma atitude contrária da onde eu estou indo, eu vou corrigir ela. Mas, sim, às vezes, eu me pego fazendo isso. E aí, eu penso, nossa, eu fiz isso sem pensar. Eu fiz isso sem perceber. Então, isso também me dá o know-how, como treinadora, de entender que quantas milhões de pessoas, e sim, você, quantas vezes você está julgando o próximo, e se alguém te perguntar à noite, hoje você julgou alguém, eu tenho certeza que você vai dizer que não. Que você não fez aquilo. Você não ciclossomatizou uma emoção de contração, que é uma atitude, um sentimento de contração. Contração significa estar indo em sentido contrário àquilo que você quer. Você quer ter prosperidade, por isso que você está participando desse evento. Você quer ter abundância. Você quer ter riqueza. e são os nossos comportamentos que geram o combustível energético. Esse meu comportamento é a gasolina, é a energia, para que eu possa sintonizar, colapsar o mundo dos meus sonhos. Mas uma das atitudes mais prejudiciais é o julgamento. Mas por que ele é tão prejudicial? Porque eu não tenho consciência que eu estou fazendo aquilo. Eu estou agindo no piloto automático. E ele é tão prejudicial que é mais fácil você identificar um pensamento de escassez do tipo meu Deus, eu não tenho dinheiro. Quando você diz eu não tenho dinheiro, você consegue ter a consciência de que eu não posso pensar desse jeito. Eu estou pensando negativo. Mas quando você está julgando as pessoas, não. Porque você acha que está simplesmente fazendo um comentário e que você está certo e que o outro está errado. Mas sempre que você estiver falando de alguém, você sempre está errado. E aí, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!